O Residencial Parque Santa Helena é um sucesso de vendas aqui no Swap Tour. Por que, Marinho? Pela localização, pela distância, pela comodidade que você tem para chegar até o local. E foi um sucesso na primeira semana. E na segunda? E na segunda, sucesso esplêndido. Essa terceira semana, vou pedir para as imagens entrarem agora no seu televisor, você vai dando uma olhadinha, tá? São terrenos a partir de mil metros quadrados, mas pode comprar quando você quiser. E o preço é legal, você vai gostar. Agora, pertinho de São Paulo, Marinho? 43 quilômetros. Você está a 20 minutos da Marginal, a 10 minutos de Alphaville. Pela rodovia Castelo Branco, que a gente sabe, tem que tirar o pé um pouquinho, senão... Senão, desliza, né? Desliza. É uma boa rodovia. Quilômetro 43? Quilômetro 43. É Santana do Parnaíba. Ali pertence Santana do Parnaíba, exato. Que tem uma topografia privilegiada, né? Correto. Vales, colinas, montanhas, muito mais, muito verde que você está vendo aí no seu televisor. Com terrenos a partir de mil metros quadrados. Mil metros quadrados. A partir de julho, tem infraestrutura básica. Como é que é, Marinho? Começa a infraestrutura. Como é que é? Alguma parte já está feita. Mas a gente dá ênfase a partir de julho na infraestrutura que seria o básico, né? Água e luz para o tamanho de área que nós estamos vendendo aí, que seria mil metros quadrados. Tá legal. Agora, você pode construir nesse terreno de mil metros quadrados, por exemplo, uma casa para você morar. Porque você está pertinho de São Paulo. Sim. Né? Claro. Se você trabalha, por exemplo, em Alphaville, pronto, mora para o outro lado, né? E vem até Alphaville sem problema nenhum. Agora, se você quer construir a sua casa para o final de semana, aquela casa para você colocar um campinho de futebol, uma quadrinha de tênis. Passar o final de semana no relax. Uma piscininha. Uma piscininha. Fazer um churrasquinho com os amigos. Correto. Aquele elegão legal. Você está pertinho de São Paulo, 43 quilômetros. 43 quilômetros do centro da cidade. Do centro da cidade? Do centro da cidade. Quilômetro 43 a Castelo. Exatamente no 43. Marinho, quanto custa tudo isso? 20 reais o metro quadrado. Então, você compra o terreno de mil metros, estão falando em 20 mil reais. Você está falando em 20 mil reais. Como é que paga isso? Você dá 20% de entrada e o saldo você paga em 48 de 335, corrigido a cada período de 12 meses. Espera um pouquinho. 20% de entrada são 4 mil reais? Isso. Que você vai dividir para o Shopping Espectador como? Em dois pagamentos. Em ato e 30 dias? Ato e 30. Então, ele divide a entrada para você e depois você vai pagar 48 parcelas de 335 reais, corrigidos anualmente. Anualmente. Uma vez por ano, só que tem um aumento. E só? De acordo com o índice governamental. Só? Aí é só convidar a gente para o churrasco. É isso? Fazer uma boa picanha que a gente está lá para comer. Tá legal. Olha, gente, sucesso de vendas você não pode perder. Todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 43. Chegando ali já tem o pessoal. Já está o plantão de vendas lá. Tá legal. Telefone para qualquer informação. Fala, Marinho. 2-1-0-0-9-7-7. Repete. 2-1-0-0-9-7-7. E plantão sábados aos domingos. E feriado também, né? E feriado, inclusive no período da semana. Tá legal. Olha, Parque Santa Helena. Tem. Tem.